Oi e aí galera do YouTube e aí galera do canal para você eu tô com celular da Realme cara Realme aí chegou aqui na minha assistência e foi o seguinte galera tá no carregador e não quer ligar de jeito nenhum simplesmente tava funcionando normal cliente disse que de repente desligou e não ligou máscara vou mostrar vocês o procedimento eu vou tentar junto com vocês aqui eu não sei da como fazer esse aparelho eu vou tentar e se der certo você já dá o like para fortalecer se inscreve no canal se ainda você não for inscrito cara compartilha nossos vídeos para ajudar nós aqui você também ajuda outras pessoas porque o mundo é assim o mundo ajuda eu ajuda você e sua ajuda se um ajudar o outro cara a vida é assim cara e também para dar contribuição no pico se você puder o pico seu canal tá na descrição do vídeo todo mundo sabe que a gente para nosso serviço aí para ajudar vocês aí e você nos ajuda aí com seu like se inscrever na galera que manda contribuição tamo junto sempre e bora para o vídeo cara vou tentar alguns procedimentos aí para ver se dá certo já tem meia hora que tá no carregador aqui ele tá plugado no carregador e não acendeu nada a primeira coisa que você deve fazer cara é verificar o seu carregador você vai verificar outro carregador bota o carregador para ver se dá certo se acaso não resolver aí você vai tentar esse procedimento aqui também é muito simples aí é esse carregador que eu já tinha testado o carregador esse carregador que tá funcionando com o teste de outro aparelho aí você testa em outro aparelho para ver se tá beleza que é que você vai fazer você vai botar no cabo no cabo e vamos lá galera aqui nessa parte de volume não importa se o volume lá de cá ou lá de cá que você vai fazer eles vão segurar a tecla de volume menos juntamente com a tecla de volume mais o galera com o cabo plugado tem que ser com o cabo plugado então presta atenção fica até o final do vídeo para não perder nada e depois dizer aí que eu tô fazendo alguma coisa coisa errada e não deu certo seu celular então presta atenção cara vamos lá volume mais volume menos cabo plugado segura os dois volume mais volume menos segura os dois de vez aqui agora e segurar o botão de ligar galera segura o botão ligar presta atenção que ainda não acabou não é só fazer isso não fica prestando atenção segura você vai contar em média até 15 mais ou menos até 15 segurando os três dois aí e esse procedimento aqui eu já tinha tentado em outro real não chegou na minha assistência e acontecer a mesma coisa com isso aqui então mostrando a vocês aí que você tem que fazer vamos lá quanto até 15 agora você vai soltar tudo volume menos e de ligar agora presta atenção volume menos e de ligar tem caso tem alguns real aí que vai acender já na primeira já tem outros não tenho só vai acender acompanhando aí vai contando até 15 de novo e agora não vai fazer de novo volume mais e volume menos galera agora solta e aperta rápido aí solta e aperta rápido conta até 15 aí de novo até 15 não segura aí para ver se vai ligar pelo menos até 30 segundos se 30 segundos não ligar você vai tirar o cabo e tentar de novo vamos ver agora e vai segurando pelo menos é 30 segundos aí e vamos segurando vamos segurando não solta galera não solta 30 segundos aí e aí vibrou aqui acendeu aí tá vendo acendeu nesse aqui galera acendeu nesse tá vendo aí galera então tenta esse procedimento aí aqui que é muito simples você não vai perder nada cara esse às vezes o aparelho trava porque algum vírus algo até algum aplicativo alguma coisa travou ele cara então tente isso primeiro por isso aí é muito foda cara porra salvei a vida aí agora ó o cliente chegou aqui se ele seja ele se levar sem outra assistência provavelmente cara cobra ele aí por o cara ia cobrar ele e aqui é ele trouxe aqui e deu certo aí e deu certo olha meu carregador nem tá funcionando aí não tá pegando não pegou não meu carregador aí e eu tenho testado em outra então esse celular deve estar recusando esse carregador aqui boa vídeo hoje foi isso aí qualquer dúvida que você ficou deixa nos comentários aí embaixo então fala comigo no direct via instagram lá fala todo mundo lá me segue lá também para fortalecer também a gente tem outros canais aí canais para quem aprendeu com certeza lá e outros truques de celular tá no primeiro link aí aí na descrição nosso vídeo tamo junto sempre se inscreve no canal que não é inscrito e é nós valeu